Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach e Mortal Soul E galera, finalmente vamos estar pegando o Isen de graça na minha conta principal Que aí, rapaz, eu tô transbordando de felicidade, galera, você não tem noção Eu tô, rapaz, mais de seis meses pra poder pegar esse personagem Como vocês podem ver aqui, ó, só falta, galera, um fragzinho dele Só falta um, galera, um frag pra eu pegar aqui o Isen, rapaz Mas antes de estar fazendo isso aqui, galera, é claro, vou contar com o like de vocês Tem que deixar o like aí, tô pegando o Isen, cara, na minha conta, free to play, né? Ai, caramba, tem que deixar o like aí Então desce aí rapidão, deixa o like aí, dá essa moral pro canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade, galera Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais Se você quiser se tornar um membro oficial e ter alguns benefícios exclusivos É só clicar aí embaixo Pretendo trazer novos benefícios, galera, para os membros exclusivos Tô trabalhando nesta ideia aí, entendeu? Algumas coisas bem bacanas Mas não posso revelar nada ainda Porque ainda tô trabalhando nas ideias Ainda que eu vou trazer conforme eu vou trazendo aí, entendeu? Mas vai ser bastante coisa bem legal aí pra trazer pros membros exclusivos Mas enfim Vamos que vamos, né, galera? Começar aqui pra poder pegar logo esse personagem aqui Vamos pegar o Isen, galera Que isso! Vamos ver aqui se eu tenho sorte de pegar de primeira Pra não gastar Jade, né? Porque, pô, gastar Jade é doído Ó, ah, pô, pensei que ia vir agora Só veio dois mesmo, é isso mesmo? Rapaz, pra quebrar mesmo, né? Mas não tem problema não Veio dois, 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 dois Vamos ver aqui Não, não é possível Pô, pera aí Vamos lá, pô Com as seis chances tem que vir um Isen nesse negócio aqui, rapaz Ó, vai me fazer gastar Jade Tô até sentindo só porque falta um Vai me... Ah! É, rapaz Mas eu vou gastar um pouquinho só pra ver se eu pego mais fragmento universal Esse aqui geralmente é o que eu faço, galera Tá vendo aqui? Opa, quer me dar o Isen de graça aí Mas eu não quero mais o Isen, não Então eu não vou gastar com você, não Aí, agora quer me sacanear Também não vou gastar mais, não Trinta, trintazinho, né? Trinta, trinta, dá bom Dá três, vai Olha só! Agora tá me dando frag do Isen a rodo Se eu ficar aqui, eu vou gastar uns duzentas Jade aqui E não vai vir mais um Isen Mas não tem problema Era só um Isen, galera Era só um Isen O que é isso? Olha aqui, olha só Cento e cinquenta Rapaz, mais de seis meses Tudo bem, cara Tipo assim, eu não tô focado em pegar o Isen É óbvio que se eu tivesse focado realmente em pegar o Isen Eu teria pego bem menos tempo Talvez em quatro meses eu pegaria o Isen, entendeu? Então não se desespere em pegar o Isen Você consegue pegar ele, com certeza aí Entendeu? Como, é, onde é assim De graça Tá aqui, ó Ai, que beleza Sintetizar esse bicho aqui Vou até botar aqui pra ver se vem algum Só pra testar a minha sorte Mais um pouquinho aí, né? Custa nada É, não vem, né? Vem do Tocen também, tá bom Esse aqui eu não vou usar, não Vamos sintetizar Ai, que coisa maravilhosa, galera Ai, Isen, de graça Vou aumentar meu Rapaz, deixa eu tirar um print aqui Não posso deixar eu tirar um print aqui, não Porque senão eu fico até triste Ah, sempre que eu vou tirar print é isso, cara Sai daí, sai Agora vai Olha só o brabo, galera E já vem quatro estrelas, né, galera? Pô, não tem o que falar O R quatro estrelas, de graça Não é nem que eu vou mudar a carinha dele aqui Calma aí Calma aí que eu vou mudar a cara dele aqui Volta, rapaz Travou o negócio aqui Estou precisando urgentemente comprar um ROG Phone 3 Ai, caramba Vai chegar no Brasil baratinho, pô Só seis mil reais Pô, nada a ver Vamos pegar o Isen aqui Vou botar de cara aqui, ó Brabo demais Agora a galera vai tremer na arena Vai ver que eu tenho o Isen Vai ficar Que isso, maluco? Eu tenho o Isen É, rapaz Não é pra todo mundo, não É só pra quem tem paciência Vamos aqui, galera Tá o Isen aqui Boladão Vamos dar uma opadinha aqui Eu devo ter ativado mais alguma coisa, né Eu acho que eu ativei mais Fate, galera Com certeza Aqui os laços aqui pra ativar Vamos ver Joga pra cá, ó Beleza Aqui eu sabia que ia ativar, né O Guinho, o Toulson Esse aí, ó Pô Esse aí tinha que ativar, né Vamos ver se eu ativei mais alguma coisa aqui De laço, galera Eu acho que Nesses personagens aqui não Deve ser por... Opa, ativei aqui? Ó, ativei aqui Não sabe... Ah, tá Faz sentido ser com o Isen Ó, tô ativando Várias Fates aqui Pô, não tem uma Fate Ativada do Ítico Branco, rapaz Que isso? Que troço do Ítico Branco Que Fates são esses aqui? Os laços toidos Caramba Ah, tá com o Kyorra V2 E tem o Kyorra de novo E tem o outro personagem aí Que deve ser, sei lá O Mugetsu Olha o Mugetsu aí Imagina só, galera O Mugetsu ali Boladão Rapaz, o Mugetsu vai vir brabo, hein Qual será? Como é que será que ele vai vir, cara? Fico pensando Será que vai vir aí, tipo Um... No Salão do Criador? Talvez um outro diferente aí Ó, aqui deve ter o Isen também Com certeza Falei? O Isen fecha muita Fate, cara Fate porque não sabe também é laço, né, galera? Fecha muita, muita, muita mesmo Ó, tô falando Eita, olha o brabo aí Quatro estrelas, cara O bom de pegar personagem assim É isso Agora meu objetivo é o Urahara Eu quero o Urahara, cara Eu quero o Urahara Só que é difícil O Urahara é um pouquinho mais difícil Tudo bem que eu também não tô focado Em pegar o Urahara, né? Como eu falei Não é meu foco Então Vou pegar ele também de graça Sem descantar a cabeça Vou pegando devagarzinho Dois fragas, três fragas Vai chegar, uma hora vai chegar, cara E com certeza eu vou trazer pra vocês aqui O Urahara E talvez coloque até no No suporte do time aí Talvez Não sei ainda É uma possibilidade Dependendo como chegar aí A Halibel Já fiz um vídeo pra vocês Foi ontem Falando da Halibel Das possibilidades que eu vejo aí Pra colocar ela Entendeu? Mas vai depender muito Ó, o Isen aqui Rapaz, fecha muita Muita Fate Muito laço Olha só Entendeu? Mas vai depender aí, cara Dependendo Talvez caiba até Um Urahara Num time aí Feminino Imagina só Aquele escudo brabo demais Que isso, cara Aquele escudo Pô, violento Caramba Ó, eu tô pensando aqui, rapaz Queria muito Mas não quero gastar Minha Jade, não Porque eu não sei Que a Halibel Pode chegar A qualquer momento Ninguém sabe, galera Pode vir uma atualização Maluca aí E ela acabar chegando Até antes mesmo Do Kiowa V2, né Que tá encravado O Kiowa V2 Não sai de jeito nenhum Olha só quanto, cara Eu não paro de ativar a troça aqui Só com o Isen Que era não um personagem importante Que fez parte da história Praticamente De todos os personagens De certa forma Aí, ó Tá vendo Então vale muito a pena, cara Você ativa muita coisa Aí o Power sobe bastante Tá Ioruit Liza Acho que daqui pra cima Não tem muita coisa, não Tá, beleza Ativei aqui Tudão, né Pô Coisa pra caramba Pensei que era pouquinho Ativou coisa pra caramba Vamos dar uma opada nele aqui Claro, eu vou melhorar E também lá Vou pegar Os negócios Vou botar nele Cadê aqui Vamos botar aqui Dar uma elevada Rapidão aí Aqui eu não tenho Não sei se vale a pena Ué Botei pra testar Ai, caramba Não quero testar não Todo mundo conhece já o Isen Rapaz, olha daí Apertei sem querer, galera Foi mal aí Vamos sair daqui A ideia não é testar Claro que você já conhece A animação do Isen Já, ó Tempão A constelação do Isen, galera Olha a constelação O ataque, defesa e vida O ataque, defesa e vida Galera De todos os personagens Na arena e na Guerra que em Paixas Vamos liberar isso aqui Que coisa maravilhosa Chega a quantos porcento? Chega a 2,4% pra todo mundo, cara Só esse aqui já Vamos ver o espírito marcial aqui A taxa de dano De todos os personagens Excelente Uou, tá adorado Esse personagem aqui Com certeza Tá aqui as habilidades dele Braba demais Vamos dar uma opadinha de leve Só pra poder aumentar O power geral, né Mas, enfim Vamos partir aqui Para Deixa eu pegar esse negocinho Que eu não peguei Calma aí Vou pegar aqui Que eu não peguei Que aí já dá pra opar Mais um pouquinho lá A iniciativa do time, né Muito importante isso aí, cara Vou pegar aqui Na minha bolsa Cadê aqui? 111, beleza Já joga aqui Pá Peguei Aqui não tem mais nada não Vamos lá Vamos na equipe Ai, também libera aqui, né Também libera aqui, ó No arquivo Muito importante Ó Tom money power aí Eu acho que eu tenho todos aqui Já tenho todos aqui No geral Falta Esse aí no geral Não tem como, né Pô, aí Quebra Urahara Só personagem difícil Só personagem difícil Noite SSR não é difícil não Eu que demoro mesmo Rio Ken de boa No geral tem gente pra caraca Esses aqui são fracos O Hachi até agora Eu não peguei, cara Brincadeira Nós vamos voltar aqui Arrastar aqui do lado do Mestre Kido Aqui, né Dá aquela upada marota Joga isso assim pra cima Pra não ficar perturbando Lembrando, galera Quando você upa 10 De 10 em 10 Você melhora os atributos De toda a equipe Então você tem que upar De 10 em 10, ó Olha o atributo de baixo, viu Defesa, vida e ataque Quando eu botar ele 20 Vai aumentar isso também Você vai ver Vamos lá Você vai ver Quando eu botar ele 20 Vai aumentar também Acabou não, né Vai Ó, aumentou Tá vendo Então você tem que ir aumentando Isso aí Eleva não aumenta nada não Tá vendo Acho que quando eu boto aqui Chegar no level Com ele 10 de novo Vai aumentar de novo, galera Então é importante Você ter os personagens Porque personagens Também aumenta o seu power, cara Do seu time Não é power em geral não Tá vendo Aumento de atributos da equipe Quer dizer É o power em geral Que aumenta de todo mundo Por isso que aumenta Bastante o power também Quando você pega um personagem aí Top demais Vou botar tudo nele aqui Vou botar ele Liberar logo azul Tá todo mundo azul Então vou liberar ele azul também Vai aí já meio que Acompanhando todo mundo Vamos, rapaz Tinha que ser mais rápido isso aqui Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Deu Beleza Já aumentei O que eu ganhei com ele aqui Ataque mais 62 Defesa mais 18 E vida mais 458 É bastante coisa, galera É bastante coisa Que você vai somando de todo mundo Vai ficando brabo demais Vai somando Ah, é o Shinji aqui Não botei Já tá no level de zen Pô, esqueci dele Não tem problema não Depois eu boto ele aí O artefato dele aqui Eu acho que ele libera alguma coisa O artefato dele Acho que não, né O fato de você ter pego Esse personagem Acho que não Acho que não muda nada aqui Beleza Tá aí o Wise, hein, galera Mas não encerrou por aqui Vamos lá no Gaspon Que eu vou gastar aqui O restinho que falta Tá vendo o evento de Gaspon aqui Vamos girar aquelas 30 vezes Marota Que marca, né Girar as 30 vezes Vamos que vamos Vamos pegar mais uma paradinha aqui Já tô com 23 Não é muito Mas tá bom também Até a chegada aí do outro personagem Tá de boa Vamos girar 10 aqui Tem que vir uma dourada, cara Não veio dourada ontem Eu quero dar mãozinha Eu quero dar mãozinha Ai, caramba Ah, não veio Mas vamos lá Vou voltar lá pra gente pegar o negocinho Pra gente gastar o mínimo possível É claro Porque aqui, ó Quando gira uma parte aqui Eu já pego mais pedrinha de Pra girar lá, né Vamos lá Isso aqui é uma das coisas Mais vale a pena no jogo, galera Tô cheio de paradinha dessa aqui já 45 já Esperando a minha Halibay, ó Tá, beleza Vamos girar lá Girei 10, né 10, 11, sei lá Tem que girar mais Não tem jeito Acho que é pouco 136 Tá de boa Vem da mãozinha, rapaz Da mãozinha Ai, cara Rapaz, não vem um dourado Pra mim, galera Um tempão que eu não pego Uma arçou dourada Não é possível Faz um tempinho Que eu não pego, cara Tô com um azar do caramba Nesse negócio de pegar o arçou aí Beleza Deixa eu ver se eu já bati A meta da minha Halibel 75 Só falta 5 Pra eu bater a meta da Halibel aí Ó, já não falta mais 5 Só falta 2 Tranquilão Eu tenho que girar mais 10 Não é isso mesmo? Girando mais 10 Pra eu pegar mais umzinho desse aqui E agora tem que vir, cara Agora tem que vir Pô, tô gastando jade aqui Full, galera Olha só Aqui vai doer a jade, cara Pô Vem um dourado Um dourado Um douradinho Que isso Mentira, cara Um dourado Mentira Que que Vou gastar o de 40 Só aqui Só de zoeira também Ah, pô V88 Valeu a pena Ganhei Ganhei o jade nesse negócio aí Caramba, galera Não veio de jeito nenhum, cara Não tá vindo dourado pra mim Deixa eu pegar aqui de volta, né Marca a pegada de volta aqui Pra não ficar tão ruim E a gente pega algumas coisas aqui também Pra dar aquela força, né Pra poder girar o banner Ou do Zayelapor ou do Kiorna Deve vir o banner De um desses dois aí Na segunda-feira pra mim Claro que eu vou estar trazendo vídeo pra vocês Talvez eu traga até o vídeo de manhã, galera Por quê? Porque segunda-feira é feriado Tô em casa Ai, caramba Vamos que vamos Não peguei, cara Não peguei Nenhuma O arçou Dourada Girei, cara 60 vezes Esse bagulho Girei mais de 60 vezes Esse troço Vou girar as três aqui Não Pô, peraí Tem que vir o dourado pra mim, cara Dá mãozinha dourada, cara Dá mãozinha Vou botar na minha Neliel lá Não é possível, cara Olha só Branco Branco Ah, mentira Sai daí Agora vai vir o dourado Vai vir a dourada Vai Que isso Pô, jogo Coer Tá me trolando, cara Pô, não vem mais uma pra mim Sabe quanto é, rapaz? Muito tempo que eu não pego um arçou dourada Sério mesmo Muito tempo Vou ter que acabar comprando aqui Só que esse troço Não vem a mão aqui Cadê? Isso aqui eu vou comprar É, não vem da mão de jeito nenhum Nesse troço, rapaz E é dela também importante Dele também é importante Tá Cadê? Aqui, tá vendo? Espírito marcial fragmentado Não quero Cadê? Aqui veio de, pô Defesa Também não quero Aqui nem sei se tem também Aqui não tem não, pô Aqui não tem Aqui também não tem Tô, tô quase pegando A Yashiro seis estrelas, hein É, rapaz Tô quase botando A Yashiro seis estrelas E aqui também não tem E não vem dourado pra mim Ah, rapaz É brincadeira Mas tá bom Eu não vou reclamar não Eu peguei o Aizen Cara, eu peguei o Aizen Não é todo dia que você pega o Aizen Você só pega o Aizen uma vez Entendeu? Então Tem que ser comemorado Então se você gostou do vídeo Senta o dedo no like aí Não esquece não Seu like é muito importante Ajuda muito o meu canal a crescer Entendeu? Você sempre me ajuda a crescer Então deixa o like aí rapidão Se você não é inscrito Curtiu o vídeo Curtiu a animação Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade Galera Vou estar trazendo lives No plural Porque não vai ser só uma Este final de semana E segunda-feira Provavelmente Vamos estar girando aí A pesquisa tecnológica Vamos estar girando aí Provavelmente Dez vezes a pesquisa tecnológica Ainda não decidi ainda não Porque eu queria pegar o Urahara Mas eu não tenho zanguetes Nessa minha conta secundária Aí quebrou um pouquinho Entendeu? Aí eu vou ver o que eu vou fazer Pra ver se eu consigo aí Pegar o Urahara Na pesquisa tecnológica Não sei se eu vou conseguir Mas A gente vai tentar E vai tirar a prova Prova viva Desse bagulho aí De pesquisa tecnológica Vale a pena ou não vale Vem personagem ou não vem É tudo mentira Não sei, cara Segunda-feira live À noite Pra gente testar esse negócio aí Ou à tardezinha Não sei Vai depender É feriado, né? Vai estar todo mundo em casa Então a gente vê aí Qual o horário que a gente faz Esse negócio Porque de manhã eu vou estar postando também O vídeo do banner, né? Então vamos ver o que a gente vai fazer E vai ter outra live também Que eu vou girar aí Na conta do Vini Ele me passou uma conta secundária dele aí Com mais de 50k de jades 200 fichas de gaspon Vamos girar esse bagulho direto Pra ver o que a gente consegue Talvez o pau Os equipamentos aí Mais estrelas E ver até onde chega Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo Valeu!